Olá meus amigos, paz e bem a vocês, é sempre uma alegria encontrá-los para conversar e hoje eu queria trazer para vocês uma indagação, uma indagação que um amigo me fez recentemente, ele me perguntava por que existe o preconceito, por que existe? Eu queria trazer para vocês a minha reflexão a respeito disso, eu que venho de uma tradição indígena e que durante toda a minha vida eu tive sérios problemas com relação a isso, porque as pessoas não me conhecendo ou imaginando coisas a meu respeito, a respeito da minha experiência enquanto indígena, elas sempre sempre me colocaram contra a parede e sempre usaram às vezes ideias equivocadas para se referir à minha pessoa. Ou seja, quando criança eu sofria bullying por ter nascido indígena. Depois como adulto eu continuei sofrendo algum tipo de preconceito por estar nos lugares em que teoricamente eu não deveria estar. E eu queria fazer para vocês hoje uma reflexão que vai mostrar a minha compreensão sobre a diferença entre ignorância e estupidez. Na filosofia nós aprendemos que a ignorância é o princípio do conhecimento. é como se fosse um momento de passagem. Somos todos ignorantes. Ignorantes no sentido filosófico do termo. Não estou falando da ignorância do ponto de vista da violência. Isso é outra coisa que eu falo daqui a pouco para vocês. Estou falando da ignorância no sentido filosófico. Nós todos somos ignorantes, porque é a condição do aprendizado ser ignorante. Ignorar significa não saber. E quando eu não sei e tenho consciência de que não sei, eu levo um susto. A ignorância ela traz sobre mim a sombra, a escuridão. Mas quando eu me espanto com algo que eu não sei e busco saber, eu passo a ter consciência. Essa consciência ela é como uma revelação que se dá. E essa revelação, revelar significa tirar o véu que que recai sobre a gente. A ignorância é esse véu. Quando a gente revela ou tira o véu, a gente passa a saber. E aí quando você passa a saber, você deixou para trás o não conhecimento, a ignorância. Ter consciência é, portanto, arrancar o véu da ignorância e nos ajudar a adentrar na ciência, no saber, no conhecimento. Nesse sentido, somos todos ignorantes, porque somos todos aprendizes. Estamos sempre na condição de aprendentes. Somos todos, portanto, alunos. Somos todos estudantes. É a condição de quem estuda ser estudante. Então a escola deveria nos trazer a luz. A luz do conhecimento. E na escola nós aprenderíamos os conteúdos necessários para podermos olhar para o mundo, interpretar o mundo e dar respostas criativas aos problemas do mundo. Diferente do estúpido. O estúpido, ele é aquela pessoa que aceita ser estúpido. A estupidez, ela não é igual à ignorância. A estupidez é uma atitude, já que tem a ver com a sua formação moral, e você toma a atitude de permanecer ou de cometer atos violentos. Nesse sentido, para o ignorante, tem solução. É a escola. É o conhecimento. Para o estúpido, não. Porque o estúpido é o racista. O racismo, ele nasce exatamente das pessoas que não querem aprender mais nada. Porque eles acham que sabem tudo a respeito do outro. E cometem atos de violência, de intolerância, de desrespeito ao que o outro é. E ele não admite que o outro possa ser diferente daquilo que ele acha que ele é. Porque o racista, normalmente, se acha melhor, se acha resolvido, se acha completo. E que o ideal é que todos sejam iguais a ele. O racista tem que ser impedido de viver em sociedade. Porque esse daí não tem mais jeito. Não existe revelação que dê jeito àquela pessoa. Porque essa pessoa tem trajetada dentro dela uma visão do outro que nunca vai mudar. E aí deveria justamente entrar as instituições, a justiça, para impedir que essa pessoa intolerante, desrespeitosa, racista, viva em sociedade. Ficou claro? Então, ignorância é uma atitude aceitável nas pessoas. Desde que as pessoas estejam dispostas a aprender e sair da sua ignorância. Já a estupidez, a estupidez, ela é racista. Para o estúpido, somente a cadeia resolve. Porque é onde ele vai encontrar pessoas que muitas vezes são iguais a eles. E com essas pessoas ele precisa conviver. Espero que tenha ficado claro. Era essa a minha mensagem de hoje. Se gostaram, curtam, passem adiante e seguimos. Um abraço.